Aclá-la-la-mi-tua, aú-re-te-acusia, tu-o-ga-pa-ta-hi-si-tô-lí-a O-di-si-tú-pô-de, o-etá-u-a-taí-ta, a-me-a-la-e-tú-fie-tia O-se-en-e-mát-a-la-tú-pú-pú-pú-ono-a-tú-tá-gá-i-a-o-e-tou-tá-gá-ta-dá-tá, a-e-ta-ul-ó-ti-ala-i-a-ho-e-ka-huku-o-ta-tú-ta, a-o-ga-vi-e-tia-t-u-ta-u-ta-tú-ta-tú-t-tú-t-tú-tú-t-tú-t-tú-t-t-u-t-rém-á-má-má-n-á-a-a-u-tú-tú-t-tú-t-tú-t-tú-t-tú-t-tú-t-tú-t- Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Ai, tô, uma, kotoa Uo, Express Fui, hota, uo Jou pra, ai, muu Ni me saib Sol Ai, por ai, para rato Ai, por ai, para rato Mãe e Boa, Mãe e Boa, Mãe e Boa.